Sou nascido de São Paulo e como um bom paulista eu vim representar o estado de São Paulo. Eu vi a bandeira de São Paulo, me chamou a atenção, por que vocês estão com a bandeira de São Paulo aqui hoje? Eu estou muito do MMDC. Primeiro, homem e mulher não apoiam o casamento de gays, porque eles não reproduzem a família, mas nada conta, cada um, cada um. A nossa proposta é uma monarquia parlamentar constitucional. Em relação ao impeachment, realmente eles estão entregando impeachment, mas antes de tudo, eu particularmente ouvi mais contra a questão do comunismo, sabe? Eu acho que a opinião minha, a opinião do STF tem sido as piores que a república já teve, na história. Você acredita que o país, o Brasil era um país melhor antes de se proclamar a república? Muito melhor, a estabilidade econômica, a estabilidade política. Não adianta eu sair e entra outro também, que tem o mesmo sistema socialista. O Brasil não tem ninguém em mente, porque são todos os brasileiros, são todos comunistas. O Brasil, infelizmente, tem esse problema. Não existe um partido conservador, não existe ninguém conservador que está a ponto de assumir a presidência. A presidente é comunista, o partido é comunista e muitos dos apoiadores são comunistas. Ainda não está implantado o comunismo, mas tudo indica que eles ganham cada vez mais um país socialista. O bolivariano é, por exemplo, a Venezuela pegou o tal do Maduro um dia para a noite e substituiu todos os juízes da corte suprema daquele país. E é uma atitude bolivariana. Eles que falam que é um socialismo bolivariano, aquele negócio todo, eu estou achando que o nosso supremo está se esforçando para tentar chegar na mesma situação que eles. A nova eleição, eu apoio o Bolsonaro como presidente. O imperador, que vai fazer toda essa parte de relações internacionais, de forças armadas. O primeiro ministro que governa. O primeiro, ele defende a família tradicional. Segundo, baixar a criminalidade, a faixa etária da criminalidade, que isso aí já deveria acontecer faz tempo também. Já voltaria no Bolsonaro, no Bolsonaro como se ele se candidata-se a presidente, ou então no próprio Alckmin, só que apesar dele ser socialista, mas pelo menos ele não é um comunista exato. E o principal motivo é o corte de arma do cidadão de bem. Só que assim, ele pelo menos é liberal. Bom, eu particularmente é porque eu faço uma intervenção militar, intervenção, não um regime. Uma intervenção porque eles não vão sair tão fácil. Foi o único que deu certo no Brasil. Depois da proclamação da república, o Brasil entrou numa situação das mais graves. Corrupção exagerada. Quer dizer, não é que exagerada. A corrupção solta, não tem quem vigia. O Brasil é uma coisa em dono.